Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, por isso estamos aqui, muito alegres, muito felizes. Hoje não só mulheres, né? Hoje nós vamos ter a participação também de um homem abençoado. Mas o importante mesmo é que a gente vai falar de família. Vamos falar hoje sobre o relacionamento entre pai, pais e filhos. Então também eu creio que vai acrescentar nesse bate-papo o nosso convidado especial. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero convidar você a entrar no nosso site, entrar também no nosso canal no YouTube, entrar no Facebook, curtir, compartilhar e semear. É muito importante que você também faça parte da nossa equipe, dos nossos semeadores, dos nossos missionários. Como é que faz? É só entrar em contato também através do telefone. Se não, entra lá no nosso site e aí você vai ter todas as informações. Lá você conhece a nossa programação. E nós estamos muito felizes porque estamos no Rio de Janeiro em HD, né? Digital! Glória a Deus! Isso é uma conquista que é nossa, que é sua, que é de todos os brasileiros. E nós vamos levar agora mais qualidade aqui no Rio de Janeiro. E assim vai acontecer em todas as capitais em nome de Jesus. E contamos com a sua participação. Não é fácil esse desafio, não é fácil, mas sem dúvida nenhuma vai abençoar ainda mais as nossas vidas porque não vai ter mais aquelas coisinhas aqui na tela. A gente vai conseguir ver melhor as imagens, ler melhor aquilo que a gente coloca escrito na tela. Tudo isso para abençoar a sua vida. Bom, quero apresentar agora os nossos convidados abençoados. Então aqui é a Gabriela Cozendei. É isso? É, a Cozendei é um bom dia. Obrigada pela sua participação. Obrigada por ter me chamado. Ela que é psicóloga vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Bem interessante, né? Muito, é um assunto muito rico. Tá, porque é no terceiro bloco que a gente vai conversar, desvendar todos os mistérios. De vez em quando a gente fica aqui só falando um pouquinho no início do programa. Mas também é muito bom. A Luísa Brasil Fernandes, também psicóloga, está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Obrigada. Bom dia, obrigada. Seja bem-vinda, fique à vontade, viu? A Gabriela já é mãe, né? Já, está até... Você está ali. Você não é, não, né? Você só é filha. Só filha. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, volte sempre. A Gabriela já veio aqui? Você já tinha vindo no programa? Não. Então é a primeira vez? Primeira vez. Eu não tinha feito o programa com a Gabriela, mas ela já tinha participado de outros programas, né? Já, a gente fez... Você foi minha amiga oculta no programa. É, aí a gente fez no Natal, a gente fez o programa super especial. Ela me pegou e me deu um presente abençoado, foi muito bom. E vamos ter também a presença abençoada do Luiz Arcanjo, trazendo a arca. Olha aí, intimidado, né? Nesse espaço feminino. Na verdade, eu já gravei o espaço feminino uma outra vez, mas... É, papai? Sim. Então tem muito pra falar, né? Além de cantar, vai contribuir no nosso bate-papo. Amém. É verdade, né? Fala um pouquinho do teu CD. Esse aqui é o mais recente. Ele é o... Bem, então, nós... Na verdade, são dois projetos em questão, né? Eu... Entendi. Continuo liderando, trazendo a arca lá. A gente está viajando bastante. Inclusive, a gente está com uma turnê agora na América, né? Agora, janeiro. Que bem. A gente vai passar o mês todo lá lançando o CD em espanhol. Nós gravamos em espanhol. E vamos estar em muitas igrejas hispanas. Brasileiras também, mas a maioria é hispana. E tem o meu CD solo que eu estou terminando de gravar. Eu já gravei um há sete anos atrás e por expressão popular, eu estou gravando o segundo, né? Que é um CD de um gênero diferente. Quanto mais louvores, lindos, abençoados, a gente só agradece. O meu CD solo, na verdade, é um CD de música popular brasileira, cristã. O gênero é diferente, é MPV. Alguém como eu é o CD, é do CD novo? Do meu CD solo. Novo? É, do CD de sete anos atrás. Ah, aquele outro, mas está bom. E a Bito no Abrigo é o mais recente. Então tá, daqui a pouquinho a gente vai ouvir esses louvores abençoados. Vamos ter também uma participação muito especial aqui na nossa cozinha da Ana Fabrício. Ela que é chefe, vai fazer um pãozinho de batata roxa. Isso mesmo. Ele é adocicado? Fica adocicado ou não? Lembra um pão de queijo, só que sem queijo. É um pãozinho de batata doce roxa. Mas é salgada, é uma receita salgada, tá? Ah, tá ótimo. Daqui a pouquinho, então, a gente vai degustar, aprovar e descobrir todos esses mistérios, né? Vamos de música, então? Vamos. A Bito no Abrigo. A Bito no Abrigo. Também vem cá, não cantar, vamos louvar a Deus. É a nova, eu tô trazendo a arca. A Bito no Abrigo. Do Altíssimo. Do Altíssimo. E moro sob a sombra do Onipotente Deus. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, você estás comigo, Deus, nada me faltará. A Bito no Abrigo. A Bito no Abrigo. A Bito no Abrigo. Nada me faltará, nada me faltará. Você não tem a arca. A Bito no Abrigo. 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 Nada me faltará, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará, se estás comigo, Deus, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, se estás comigo, Deus, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará. Como foi bom ouvir o Luiz cantando, né? Nada me faltará, nada nos faltará. Se nós descansamos, confiamos no Senhor, nós descansamos mesmo e aí Ele faz todas as coisas acontecerem. E aquilo que a gente não quis e não aconteceu, a gente descansa, sabe? Que foi o melhor, que Ele é quem cuida de cada um de nós. Ele é o nosso Pai, que nos ama e nos dá o melhor, graças a Deus. Bom, eu tô aqui já com a Ana pra gente fazer essa receita de pão de batata roxa. Isso mesmo, pão de batata doce roxa. Mas pode ser com a branca também, mas eu trouxe a roxa pra fazer um pão mais colorido, mais divertido, mais lúdico. Tô super curiosa pra ver como é que é assim. É, bem gostoso. Falou que tem um pouquinho, parece aquele pão de queijo, né? É, lembra, é a mesma, é igual o pão de queijo, só que sem o queijo. Tá, então a gente vai usar os dois polvilhos que a gente costuma fazer o pão de queijo tradicional, que é o polvilho azedo e o polvilho doce. Tá, vamos ler então aqui logo os ingredientes? Vamos lá. Então a gente tem os ingredientes, 130 gramas de polvilho doce, 130 gramas de polvilho azedo, 75 ml de água, 1 quarto de xícara de azeite, 250 gramas de batata doce roxa já cozida e 15 gramas de gui derretido, que nada mais é que a manteiga derretida clarificada, que a gente derrete a manteiga e tira um pouco a espuma. Eu vou explicar o que que é. E uma pitada de sal, aí fica a gosto, tá bom? Perfeito. Tá aí, receita simples, né? São poucos ingredientes. Pouquíssimos ingredientes que dá pra fazer em casa. Vamos tomar uma criançada pra fazer junto, né? Por isso mesmo que eu pensei nessa receita. Relacionamento de pais e filhos, então é perfeito. Justamente, é uma receita maravilhosa pra gente fazer com as crianças. Colocar a mão na massa. Literalmente, colocar a mão na massa. Eu trouxe a batata doce roxa, pensando nas crianças também, porque fica um pãozinho bem colorido. Mas a gente pode estar trabalhando com qualquer outra batata. Se você tem a batata doce branca, pode ser. Pode ser o inhame, tá? Pode ser a batata comum. Essas raízes que substituem. As raízes, tranquilamente. Vai mudar, de repente, um pouquinho, né? A questão do sabor. Pouca coisa. Pouca coisa. Tá? Então a gente vai colocar a batata doce roxa cozida já aqui no bowl. Bem amassadinha. E amassadinha. Isso, amassar bem com garfo. E depois a gente vai misturar aqui o azeite, tá? Colocar os óleos. O azeite, você pode substituir por outro óleo também de sua preferência, mas o azeite dá aquele gostinho gostoso. Mais refinado. Mais refinado. E aqui uma colher, mais ou menos, de ghee. O que é o ghee? Nada mais é que a manteiga comum, não serve a margarina, é manteiga mesmo, que a gente derrete e vai tirando a espuma que vai subindo. Essa espuma, ela não faz bem pra nossa saúde. Então por isso que eu sempre recomendo a gente derreter a manteiga e tirar essa espuma. E depois a gente armazena num pote, num vidro qualquer e usa normalmente como substituto da manteiga. A gente pode passar no pão, enfim, o uso normal da manteiga, mas a gente tira aquela gordura ruim dela. Interessante isso, né? Sim, muito legal. Pra quem não tem manteiga em casa, pode não usar? Pode não usar. A gente só aumenta um pouquinho a quantidade do azeite, tranquilamente. Eu trouxe o ghee porque traz aquele gostinho. É, tem o saborzinho, né? Tem o sabor, é. Como não vai queijo, a gente traz algum derivado do leite pra gente ter aquele gostinho no nosso pão. Então misturou aqui os óleos. A gente vai acrescentando aos poucos os polvilhos. Então a gente tem aqui o polvilho azedo e o polvilho doce. É a mesma proporção de polvilho doce pro polvilho azedo. E aí a gente vai misturando aos poucos. Vai chegar no momento que a gente vai amassar com as mãos. A criançada adora fazer isso. Com as crianças é muito divertido. É. A gente faz oficinas com as crianças, né? Então a gente faz muito esse trabalho nas escolas ou até mesmo reunindo as crianças pra gente tá fazendo esse pãozinho. E elas se divertem muito. Tira aquele preconceito da batata roxa, né? Doce também. Sim. Introduz um alimento novo pra criança e ela fica com vontade de comer porque ela que fez, né? É. Ela que é curiosa pra provar. Muito bom isso. Exatamente. E é o momento de estar junto, né? De passar junto com as crianças. Tem uma troca ali, bate o papo. Ver como é que a criança tá. Porque cozinhar não tem como fugir, né? E querer se envolver é importante você ver isso, né? Porque tem criança que não quer se envolver. Trazer ela pra perto, convencer ela. Tudo é um processo de relacionamento, né? Mostrar essa atenção, esse respeito, a importância de estar junto. Nossa, é complexo, né? É bem completo esse momento especial. É. E a relação com o alimento também, né? A criança começar a cozinhar, aprende a gostar de comer também, né? Tem muita criança que usa o momento de se alimentar, né? Pra comunicar coisas. Então, acho muito legal de estar junto, de estar cozinhando junto pra ser um momento de aproximação mesmo entre os pais e filhos. É verdade. É bem verdade. Também é uma menina de 5 anos, vai fazer 6 agora, em fevereiro. E ela, como ela quer, ela participar, ela sabe, ela quer, mãe, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Deixa eu fazer, deixa eu... Ela queria estar aqui, né? Na verdade. Com certeza. E ela fala, mãe, deixa eu gravar com a senhora, deixa, não sei o que. E é muito bacana isso, a gente vê que eles querem estar com a gente, né? Querem estar junto, né? Desliga o iPad, desliga o celular, desliga a TV e vai pra cozinha. É muito divertido cozinhar junto. Você já colocou todo seco, né? Ah, não, falta um pouquinho. Isso, falta só mais um pouquinho. Já vai mudando, já vai clareando um pouquinho mais, né? É. E fica parecendo massinha de modelar. A textura é de massinha de modelar. Minha filha ia falar que é da Princesa Sofia, ou então dos enrolados, da Rapunzel, o pão. A gente brinca, tudo que é comida que tem uma cor diferente, a gente fala, ah, a cor daquilo, do personagem. Também é bacana os pais interagirem com o mundo da criança, né? Sim. É, conversar sobre aquilo que eles entendem, isso é bacana também, fica mais fácil essa ligação. Não vamos esquecer do sal, hein? Colocar um pouquinho de sal. Tá linda, Cô. Linda, né? Você vai vendo a textura que é essa de massinha de modelar. Ó. Já tá dando pra fazer bolinhas. Vai ter criança que vai fazer quadrado, triângulo, cobrinha. Dá até pra brincar de fazer a letrinha, não dá? É, dá. Criança que tá aprendendo ali com três anos os números, né? Tá meio bacana. É. É bom, é interessante salvar bastante essa massa. É, mistura bem. O ponto é esse de massinha. Já viu que os ingredientes misturaram e já tá, já, parecendo massinha de modelar? Ficando fixa. Tá perfeita. Ela fica meio sequinha, né? É. Quebradiça, assim. E aí a gente vai levar no forno pra assar 200 graus, tá? 180, 200 graus. E aí a gente já pode começar a enrolar, fazer as bolinhas. E aí o tamanho de pão de queijo que você deseja. Ele cresce ou diminui? Ele estufa e o ponto certo é quando ele racha. Às vezes você faz o tamanho, aí você vê que cresce o negócio e o pão fica enorme. É, ele não cresce muito, ele só vai dar uma estufadinha e rachar como um pão de queijo. Então quando começou a rachar, a gente vai ver assado aqui, no próximo bloco, né? Pra saber como ele fica. Perfeito. Aí o tamanhinho, cada um faz o tamanho que quer. Mais ou menos 30 minutos no forno é o suficiente. Perfeito. Tá? Tá aí a nossa receita, gente. Muito fácil. Eu fiquei morrendo de vontade de fazer com essa água. Aí quero até colocar outras cores. Isso. Pegar a batata, a batata branca, né? Dá pra você colocar até um corantezinho artificial nessa pra... Tem aqueles que nem são tão artificiais, são mais naturais também. Sim. Que fica mais saudável. Beterraba, por que não? É, é verdade. Um liquidozinho. Aí acerta no seco, né? Depois o ponto e pronto. Que bom. Tá aí. Ótima, ótima receita. Muito bem pensado. Obrigada. Obrigada, Luana. Por voltar aqui pra nossa sala, pra gente bater um papo. Começar a introduzir esse assunto tão especial. Ai, eu que sou mãe, tava falando da sala ali. É tão gostoso, né? Ao menos precisava, deveria ser muito saudável esse relacionamento, né? Claro que a gente vê, a gente sabe na sociedade. Que existe muito conflitos entre pais e filhos, né? E geralmente naquela idade da adolescência, que eles estão se descobrindo, né? Até mesmo escolhendo seus próprios caminhos, é ainda mais latente esse conflito. Vamos falar sobre esse relacionamento. O que vocês acham desse relacionamento de pais e filhos? O que você falou agora, acho que é muito interessante, porque na infância, são os pais idealizados, né? A mamãe, como você falou, aparece a comida dos enrolados, né? A mamãe é a rainha, a filha é a princesa, o papai é o herói. E aí que chega a adolescência, o papai já não é mais o herói. O papai é um cara de verdade. Que fala não, que erra, que acerta e... E que às vezes dá até vergonha de dar perto, né? Eu lembro da minha adolescência, às vezes, o papai, não precisa me buscar na escola, não? Porque a pessoa já quer ficar, não é grande, né? Beijinho. Não precisa, mas não dá beijo, não. Não, não, vai pagar mil com a mãe. Então a gente passa por isso, né? Aí eu, um dia eu deixei meu filho na escola, né? E ele descer, eu percebi que ele começou a descer do carro igual uma flecha, assim, correndo. Não dava nem tempo de eu não ver. Tá com quantos anos, desculpa te interromper? Tá com 13. 13, entrando na... 13. Então aí eu comecei a me ligar, a perceber que ele... Falei, cara, esse cara tá com vergonha de me beijar. Escapando, beijo, abraço. É, e era isso mesmo, assim, não, pai, não precisa beijar. E eu sou, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de... E até hoje eu sou assim, eu sou assim com meu pai, eu sou assim, né? E ele, e em casa nós somos assim, mas na frente dos amiguinhos, ele fica com vergonha. Isso aí é uma perda, né? É um luto, de certa forma, porque a gente perde o filho pequeno, mas tá ganhando um filho grande. Tem que saber lidar com isso também, da perda da criança pro adolescente e os pais também, lidar com essa perda. É, no caso eu tô lidando com a perda do bebê pra criança. Fico assim, ó, não, tá crescendo. E aí é interessante, porque antes, tudo era, eu vou fazer isso, eu quero que seja assim, vai ser desse jeito, né? E aí eles só obedecem. Só que agora que a Sara entrando com seis anos, ele já questiona, já quer fazer a vontade, né? Ela já tem uma opinião, não, mãe, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. E a gente entender que a gente tá lidando com uma pessoa que ela é única, que ela tem, né? Uma personalidade... Um indivíduo. É, um indivíduo, né? Cheio de conceitos que ela adquire, que ela vai ser ela, ela não vai ser eu, né? Ela não tem que ser a cópia da gente, né? É importantíssimo, é importantíssimo isso. Então, eu tô começando a descobrir, eu tenho que ter mais cautela no que eu falo, do que eu acho, porque eu tenho que respeitar a Sara, né? O Samuel, ele dá a menorzinho, mas eu também já tô aprendendo com ela como lidar, né? Você tem dois. Com ele, são dois. Ele já tem três. Então, assim, eu tô... Ah, eu quero outro. Eu quero outro. Tem o Samuel também? Tem o Samuel, o Samuel de dois aninhos e meio. Ah, que bênção. Eu tava até falando aqui em off com elas, falando, o Ariel, o mais velho, né? Ele é... Pensa, as pessoas diziam, parece que nem tem criança nessa casa. Ele é super calmo, super tranquilo, sereno. O Samuel... Ah, o meu Samuel também, ó, ele deve bem... O Samuel, disseram que é o nome, falaram, isso deve ser o nome, o Samuel, ele veio... Ou então, porque é segundo filho, né? Porque também tem essa diferença no relacionamento dos pais com o primeiro e o segundo filho, né? É diferente. A gente meio que falou isso também. Tava falando isso, exatamente. Que a gente fica mais disposto pro segundo filho. Acaba que o primeiro, às vezes, perde algumas coisas que os pais poderiam viver na época. Eu já vi, uma amiga minha falou assim, poxa, não dei tanta atenção agora, eu não vou mais trabalhar, porque eu quero dar atenção pra este, que é o meu terceiro e último. Porque é que ela tinha tido o terceiro filho, ela falou, não, eu vi que eu perdi muito, estando tão ocupada e não pude gozar desse compartilhar dos detalhes do crescimento, estar presente e agora eu quero. Eu estava falando e conversando exatamente isso, falando que quando nós tivemos o primeiro filho, o Ariel, eu viajava muito, às vezes passava 18 dias no mês fora de casa, né? Mais da metade, um pouco mais da metade de um mês, pelo menos a metade do mês eu não estava em casa. Então, acaba que você perde bastante coisa, né? Você, cada hora que eu voltava em casa... Ah, só. Pô, ele está andando, meu Deus, é ruim. É, a primeira palavra. É, exatamente. Eu salvava algumas datas, é óbvio, aniversários, teve coisas na escola pra eu estar, né? Ah, olha, dia tal você não marca a agenda que vai ter a apresentação. Essas datas eu salvava, mas no meio disso acontecia muita coisa. E no segundo, eu não sei se já meio que é culpa, né, de ter passado tanta gente, já freou, né, um pouco mais a agenda, já no máximo dois dias na semana fora de casa. Então, eu já estou vivendo um outro momento, já vi tudo. Sabe o que eu vejo? Que isso também gera em nós o amadurecimento, né? Os nossos filhos nos ensinam muito. A gente pensa que está ensinando, né? Claro, estamos, mas eles também nos ensinam muito de nós mesmos, né? E da realidade de como vive a sociedade, porque a gente muda a nossa visão, a ótica de mundo muda completamente. Eu sou pastor e eu passei a ter uma preocupação maior, porque eu falei, meu Deus, eu tenho que ser pastor dos meus filhos. Eu tenho que estar muito mais perto deles, eu tenho que estar, ainda mais agora, meu filho pré-adolescente, eu tenho que estar de olho. E é uma coisa que eu sempre fiz, mesmo viajando com a agenda muito corrida, é estar sabendo na escola, caderno, o que ele está aprendendo, o que ele está ouvindo, quem são os amigos e isso aí eu sempre procurei, está de olho. Tem que ficar de olho mesmo. Quem perde em quantidade de tempo, Luana, precisa ganhar em qualidade. Isso. Isso aí que ele está fazendo é perfeito, até porque hoje ele é outro pai, até porque é um outro filho, hoje ele não é mais pai de um, ele é pai de dois, está num outro momento. E como você falou, é o amadurecimento mesmo, a visão das coisas muda. Isso dos filhos passarem de uma fase para outra também faz a gente mudar. Agora, o que é o relacionamento? Qual a diferença do relacionamento avô e filho, por exemplo, para pai e filha, né, gente, tem diferença de amigos e filha, né, com criança, com criança? Qual é a diferença que a gente está falando hoje especificamente? Relacionamento, pais e filhos. Acho que a maior diferença é educar, né? E disciplinar. É. Eu tenho aí, eu falo que o meu pai, avô, é pai arrependido, deve ser, eu brinco assim com isso, né, porque o meu pai, minha mãe falava, olha, teu pai não tinha essa paciência com vocês. O meu pai, ele ficava, quando o meu mais velho era bem menor, ele ficava horas e horas desenhando com o meu filho e uma paciência, ela falou, mas com vocês? Ele não tinha essa paciência toda, não. Eu falei, então ele deve ser. Porque ele já vê o mundo ainda mais diferente, né? Se eu não aproveitei com meus filhos agora, com meus netos, eu vou aproveitar tudo de bom. Eu estava conversando essa semana com uma colega psicanalista e ela falando que com os netos, os nossos pais têm oportunidade de fazerem melhor aquilo que fizeram com a gente. Então, dá para atualizar, né, tomara que a gente tenha essa oportunidade também. E ainda é relação de pai e filho, né, só que de adultos, né? O nosso relacionamento com os nossos pais e eles com os nossos filhos. Os avós também têm amnésia, né? Porque uma vez meu filho fez uma arte muito séria, eu tive que dar uma palmada nele. Olha, meu pai, ele quase, não, você brigou comigo. Não faz isso, não faz isso. Eu falei, pai, o senhor lembra que o senhor me dava muita palmada, muito mais do que eu já dei um dia no meu filho? Não, vocês estão... E ele disse, não, eu nunca dei palmadas em vocês. Você está de brincadeira, você está sofrendo de amnésia, então... Perfeito essa colocação. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre isso, sobre como disciplinar, como educar os nossos filhos, como deve ser o relacionamento de amizade, mas também de respeito, né? Voltamos já. Provérbios 17, 6 diz que os pais são orgulho dos filhos. Já o salmista, no Salmo 127, de 3 a 5, diz que os filhos são herança do Senhor, recompensa que Ele dá. Então, é só bênção, não é só coisa boa, sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que o relacionamento entre pais e filhos, ele é fundamental. E, na verdade, esse relacionamento, ele é a base para um ser humano melhor, né? Forte, corajoso, decidido, bondoso. Dali, né, do seio da família que saem todas essas essências que vai fazer desse ser humano um cidadão, né, super social, para mudar e fazer da sociedade algo ainda melhor. Esse é o nosso objetivo, o nosso sonho, né, sempre. E a gente sabe, a gente está falando no outro bloco sobre disciplina. Vamos falar na atualidade, né? Por exemplo, eu, não é cada um de nós, temos gerações diferentes, um pouco diferentes, mas eu levei cascudo da minha mãe, aquela sandália, aquele chinelo, sabe, assim? E tem a história do cinto, né, da vareta, tem tantas formas, né? Ajoelhar no milho, né? Ajoelhar no milho, sentar no cantinho. Mas eu levei umas pomadas. E hoje em dia a gente tem ouvido falar, e na verdade até leis, né, para que exista uma proteção da criança. Claro que pais que amam não agridem, né, eles só disciplinam. Então vai ser muito interessante a gente ressaltar. Mas como é que lidar com essa situação, né, que a gente vê? Cada dia mais os pais tirando, eu vejo assim, pelo menos leis e a sociedade tirando uma autoridade que é devida aos pais. E essa criança, como é que ela cresce sem esses instrumentos de educação? Mais do que não bater, Luana, é não... Porque a gente pode agredir com palavras. Também. Então, isso é bem complexo. Por quê? Os pais têm que se perceber em que momento em que eles estão, tá? Isso dá muito trabalho, isso é muito delicado. Se você está num dia que você ficou muito aborrecido, e tomar cuidado para você não descontar no seu filho a sua raiva das suas coisas que não deram certo, e em detrimento daquele momento que você tem que corrigir. Então, para a gente se perceber, tem que se conhecer muito bem, né? Chamar atenção. Muito melhor do que bater é conseguir fazer o filho entender, eu reconheço que isso é muito difícil. E também depende da idade, né? Porque tem idade que a criança não entende nada, assim, muito. Mas você já pode, o diálogo desde pequeno... Eu vou aproveitar aqui para falar que a Gabriela está com a filha dela. Lívia está aqui. Qual é o nome dela? Lívia. A Lívia, olha que princesa linda, gente. Psicólogo, mãe psicóloga também falha, né, filha? Então, a gente tem que olhar para si e separar as coisas. O que é nosso e o que é do momento de corrigir o filho. Muito melhor do que bater, porque você vai bater na hora, aquilo vai passar. E chega uma hora que a criança vê, ah, vai doer, vai passar e eu vou voltar a fazer. Até porque também não adianta bater sem conversar. Se você, por exemplo, bate, pô, bate aí, ah, vai para o teu quarto, vai te morrer, não quero saber... Não, não é assim. Olha, mamãe, às vezes eu falo assim, vem cá, a mãozinha. Chama a mãozinha, né? Dá a mãozinha. Aí eu falo, ó, mamãe chamou você, porque você fez isso. É certo? Não, não é. Chora, né? Então, não faça mais, tá bom? E eu mostro que eu amo. Também é muito importante isso, a gente demonstrar esse amor e dizer, né, que a gente não está fazendo por maldade. Claro que eu também prefiro. Evita ao máximo qualquer tipo de, né, essa situação aqui, a gente até parece meio agressivo, né? Não é legal. Eles são menores, né? E a gente... É difícil a situação porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Nós ficamos nervosos. Mas se a gente puder construir neles aquilo que eles fizeram no momento em que a gente está brigando, mas na frente eles não vão tornar a fazer. Então, o diálogo sempre é a base de tudo. A gente tentar se acalmar, porque senão ficam os dois nervosos, né? A criança agitada porque está numa situação ali que ela quer fazer uma coisa e não pode. Os pais nervosos porque querem corrigir aquilo. Então, respirar fundo, reconheço, vou falar de novo, é muito difícil numa hora dessa manter a calma. Mas, com o tempo... Dependendo da situação que foi, que aprontou na criança. É um vestimento que vale a pena. Essa, por exemplo, lá em casa a gente tem... Eu me lembro, você estava falando, nossos pais eram, eu acho, de uma geração muito mais rústica, que não tinha toda essa informação. Então, assim, a boa parte das vezes, quando a gente passava de um limite, a penalidade era a vara, não tinha onde correr. Eu acho que a vara, no momento... Mas eu acho que no momento certo... Porque tem que ter um limite, tem que ter uma linha ali, dessa linha, não pode passar. Por exemplo, meu filho agora está com 13 anos, eu acho que eu usei a vara nele duas vezes na vida. Duas vezes, única duas vezes. Uma até me doeu, assim, porque eu falo, caramba, cara... Mas você falou também, às vezes sobra mais para as mães que vivem com o vírus. Não, mas você passou do limite que eu falei, que não podia passar. Você passou, eu vou ter que te disciplinar, você fez o que não podia, você falou que não podia, você agiu do jeito que você não podia. Senta aqui, deita na cama, vira para cima e você vai apanhar. Vai tomar uma vara, não? Luiz, você sabe que hoje em dia... Sabe qual a vara que mais dói? Você me corrija se eu estiver errada. Você tira o celular e o tablet. Ah, essa também, não. Não, mas essa vara aí, essa aí é muito aplicada lá em casa. Muito. Essa realmente dói. Fundo, ele... Dói, dói. Dói, dói. Eu não vejo o diálogo e o uso do tablet está pegando esse diálogo e transformando em superfluo. Vocês acabam usando mais o tablet, conversando mais com seus amigos do que com seus próprios pais. É verdade. O canal do YouTube, né? Que as crianças gostam de ver, ensinam mais e desenvolve uma personalidade nos filhos mais do que você, com a sua forma de falar. Quais valores que os filhos vão crescer? Quais valores que eles vão ter na adolescência, depois na fase adulta? Eles vão assimilar os valores que eles foram adquirindo, isolados, sem ninguém instruir, porque a criança cresce sem os pais instruírem, ali do lado, vendo. Até mesmo quando eu estiver brincando no celular, ou no tablet, supervisionar. O que você está vendo? Ou isso aqui não é legal. É uma forma também de instruir. Mas, claro, a gente não vai isolar eles disso, porque é uma realidade. Eles precisam aprender a lidar com esses aplicativos. Eu logio tudo. Tudo mais, mas sem tempo, né? Tem hora. A gente respeita, você tem a tua privacidade, mas eu faço questão de saber o que eu quero saber o que você está vendo. Liberdade vigiada, né? Liberdade vigiada. Pode, mas não pode qualquer coisa. Pode, mas não, ainda mais a gente sabendo como é que é esse universo hoje de internet, as coisas como estão, o acesso, né? Eu tive outro dia agora em uma cidade no interior de Alagoas, onde eles estavam apavorados porque uma adolescente estava sendo aliciada pelo Estado Islâmico e ela já estava para fugir, para viajar, estava tudo certo dela vir para o Rio de Janeiro e daqui fugir para a Líbia, sei lá para onde, para casar com o cara. Então, assim, não dá para ficar alienado a isso aí, porque tem muita coisa perigosa na internet. Então, é liberdade vigiada mesmo, você tem liberdade. Mas eu quero a tua senha da internet, eu quero a tua senha da tua sociedade. Ou o casé sem senha, por exemplo, o celular, o celular sem senha. Enfim, é verdade. A gente sabe também que tem muitos pais que eles querem, como a gente estava, até pincelou um pouquinho no início, algumas coisas que a gente viveu na infância, na adolescência que nos frustrou, a gente quer satisfazer no nosso filho. Por exemplo, eu já vi pais que querem porque querem que o filho seja médico, né? Você vai ser médico. A criança cresce e o pai vai falando, você vai ser médico, você vai ser médico. Esse aqui é meu médico, esse aqui é o médico da família. Isso é saudável? Não, até porque você fere um princípio de respeitar o indivíduo que está crescendo para se tornar um sujeito. Sujeito das suas próprias decisões, das suas próprias escolhas. Então, o filho, até pegando o sentido religioso, nós somos filhos de Deus. Então, nós temos a responsabilidade e a missão de criar alguém que não nos pertence. Eles não são objetos nossos. Eles são pessoas que estão sob nossa custódia, nossa responsabilidade, para nós podermos dar dentro do possível o melhor, para que eles sejam quem eles são. O melhor possível. Mas isso não é verdade? Eu, pelo menos, já vi tantos amigos meus que cresceram ouvindo isso. Ah, ele vai ser o dono da empresa, né? Vai administrar essa empresa que eu fiz para ele. E, na verdade... E, às vezes, o filho não consegue bancar isso de não falar, de não... Se posicionar, né? Não consegue dizer não. Não quero, eu vou para outro caminho. Para não frustrar os sonhos. Por exemplo, na igreja tem muito disso. Ah, filho de pastor, pastorzinho, não é. Não, não é, gente. Não é. Não é. Eu fiz questão de filho músico. Geralmente, o sonho do músico é que o filho seja músico, né? Lá em casa, quando o meu filho nasceu, eu já comprei violão, comprei teclado, já comprei bateria. Está tudo lá. Quando ele chegar perto, é o que ele vai... Ele, no mais velho, não se interessou por nada disso. Eu fiquei frustrado. Devo confessar que eu quase tenho que fazer terapia. E quando o pai tem uma empresa, só tem um ou dois filhos e eles querem seguir caminhos diferentes. É, tem uma empresa, né? De, vamos dizer... Num comercial e a pessoa quer fazer outra coisa, quer ser cantor, quer ser médico e aí? Eu tive um paciente que o pai dele tem uma rede de farmácias e o pai não entendia por que ele chegava lá na sessão com ele, né? Que eu atendo os pais junto e separado. E ele não aceitava o fato de o filho não querer seguir, já que a empresa vai ser herdada por ele. Isso deu um trabalho e... Ele tem um argumento até, vai jogar todo o meu sacrifício, toda a minha vida lá na... E não quer seguir, isso aqui é seu, venha treinar aqui. Aí o menino ia lá treinar, ele estava com 15 anos na época. Aí você não vem trabalhar como dono, sabe? Então, isso é confuso mesmo. E se o filho aceita, porque a tendência dos filhos é, mesmo que inconscientemente, é atender ao desejo dos pais. Se ele não percebe isso e começa a fazer, ele pode ter questões... A criança, ela quer dar o rúdio, né, para os pais, quer realmente essa questão de satisfazer. Como seria esse canal, o ideal? Para quê? Essa situação. Para a gente lidar bem com essa questão da decisão do meu filho, por exemplo, num caso desse. Fazer perguntas. Conversar. O que você deseja, meu filho? O que que é? Vamos lá pesquisar, vamos ver. Ah, eu quero ser astronauta. O que que o astronauta faz? Você sabe? Às vezes ele não sabe. Então, quando ele vai pesquisar... Como é que é para ser, né, ser astronauta? Quais são as etapas e desafios? Não é bem isso. É trazer ele para a realidade, tentar entender o mundo do seu filho. Naturalmente, por exemplo, o meu Felipe, que é pastor, o Samuel, ele cresce vendo o pai ali e ele pode naturalmente admirar aquela profissão e portar perto, ter aquele contato, querer, naturalmente, né? Mas não deve ser uma coisa que eu vou impor e dizer, vai ser, vai ser, vai ser, porque realmente pode gerar até um conflito entre esses pais, de um isolamento ou então distanciamento do filho, né? Porque ele se sente realmente desrespeitado. Eu penso a coisa, a gente, o que está vivendo e respirando música 25 horas por dia, em casa, eu não quero tocar nada, não quero tocar instrumento nenhum. Talvez tenha sido isso. Em casa, em casa mesmo, eu não sou de ficar, só às vezes, quando eu estou compondo e eu componho de madrugada, ele já está dormindo, ele nunca viu, não tinha muito aquele hábito de me ver me relacionando com o instrumento, né? Mas, uma coisa que eu faço compulsivamente é leitura, eu leio muito, eu gosto de ler e isso foi um hábito que ele adotou de mim, assim, é um menino que gosta de ler muito. E por incrível que pareça ser, pode não acreditar, o assunto de interesse dele é política. Um menino de 13 anos, ele adora, porque eu gosto muito de estar, então, eu percebi... Ele já falou o que ele quer ser? Não, ele não falou, mas, assim, ele gosta de história e política, eu leio muita história, eu gosto muito de história, o assunto que mais me... Todo lugar, a gente viaja, a gente sai do Brasil, vai para algum lugar, eu já vou caçar livraria, eu já vou caçar lugares históricos, eu gosto muito de história. E é o assunto que ele ama de paixão, é isso. Partiu dele? Partiu dele, eu acho que partiu dele porque ele me viu fazer, eu nunca falei. Não, a gente pode escolher algo que a gente acha legal do outro e fazer também, né? Como a gente vê de outras pessoas, vê um artista e a gente trazer para nós, agora o filho não tem que ser a nossa cópia. Acho que é bacana que os pais, eles apresentam o leque do mundo, assim, e essa questão da educação, de como lidar com as pessoas. E a gente fala bastante aqui da questão de sentar à mesa, de levar à escola também, de fazer dormir, de sentar e conversar. Às vezes, na correria do dia a dia, claro, a gente não pode ter uma penitência, um peso na nossa cabeça, como se a gente fosse pais irresponsáveis. Mas, pelo menos, como você falou, se você não tem tanto tempo para aplicar, para estar junto, então que tenha tempo de qualidade, né? Eu lembro da minha mãe, minha mãe trabalhou com, trabalhava com funcionária pública e ela tinha o horário certinho. Mas eu falo assim, incrível, a minha mãe se multiplicou, porque quando ela estava, ela estava. Então, desligar o celular também é bom, né? Para poder estar, porque a gente fala assim, ah, os filhos do celular. E a gente no celular, né? É uma coisa que eu estou me policiando, porque hoje, com esse aumento de tecnologia, você leva trabalho para casa, né? O escritório está dentro do celular agora. Olha aqui, ela deu uma olhada aqui para a Gabriela. Ai, ela já... Olha o celular, viu? Infelizmente, acabou esse bloco, gente. Tem tanta coisa para conversar sobre esse assunto, né? Mas, daqui a pouquinho, a gente volta com mais Espaço Feminino. Eu não podia começar esse bloco sem falar da palavra do Senhor, que é fundamental isso aqui que eu vou ler com vocês. Efésios 6, de 1 a 3, diz assim, Filhos, obedeça os seus pais no Senhor, pois é justo, honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento, lá em Êxodo 20, no versículo 12. E é um mandamento com promessa, para que tudo corra bem e que tenha longas dias de vida. Então, querido, respeite, obedeça, lembra do teu pai. Acho que sempre que a gente pensa nos nossos pais, né? A gente pensa com amor. Eles podem ter errado? Pode. Mas, sem dúvida nenhuma, fizeram o seu melhor. Todo mundo erra, né? E que a gente possa ter o olhar de graça e, assim, sermos pais melhores e também amarmos e respeitarmos os nossos filhos. Quero agradecer a participação dos nossos convidados de hoje. Muito obrigada pela presença de vocês. E essa presença especial dessa princesa linda. Tem canal no YouTube? O que você falou? Mas eu não fiz vídeo nenhum. Não, não fez vídeo, mas vai fazer. Estou vendo aqui que ela já vai fazer vídeo no YouTube também. E obrigada por essa receita maravilhosa. Está aqui, ó, os nossos pãezinhos. Deixa eu ver aqui, ó. Textura, ó. Fofinho, né? Eu vou abrir um pãozinho, que ela falou... Falar bem assim, para você mostrar para o pessoal de casa como é que é. Olha que gostoso. Realmente, gente. Igual pão de queijo. Pãozinho, pão de queijo. Bom, a gente vai ficar aqui degustando essa delícia. E aí, eu quero mandar um beijo para todo mundo. Vamos mandar um beijo para todo mundo, assim, ó. Manda um beijo. Deus abençoe. Obrigada pela participação de vocês também aqui no Espaço Menino. Fiquem condenados na geral. Agora a gente vai ouvir boa música. E vamos degustar o nosso pão de queijo. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como o homem? Sonhas como o Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz? Ou sonhas com a cruz? Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho Vai escurando até chegar ao leme Partiu, fica a paz em mim Fica a sala com cheiro de jazmim Vai verter a vida do corpo teu Vai levar a culpa de alguém como eu Vai lavar o sujo do meu próprio eu Levado e puro Vai verter a vida do corpo teu Vai levar a culpa de alguém como eu Vai lavar o sujo do meu próprio eu Levar-me, meu Deus Levar-me, puro Adeus Levar-me, puro